Fala, Vete! Olha, esse é um caso bem interessante que se você não sabe que existe, você fica batendo a cabeça um tempão até descobrir o que está acontecendo. Pintcher, uma raça de pequeno porte de um ano que tem deformação em membros torácicos e a suspeita clínica não consta. Essas foram as informações que a gente recebeu na teleradiologia. E aí, o que a gente percebe nesse paciente aqui? Que existe uma perda total da relação articular úmero-ulnar. A úmero-radial até que está mais ou menos adequada ali, um pouco incongruente talvez. E aqui, na incidência médio-lateral, a gente percebe que existe uma atrofia, indicando já uma cronicidade desse processo. Além disso, o olecreno está rotacionado e sobreposto aos cônjulos humerais também. Não é a posição que ele normalmente assume em um paciente sem anormalidade. Ou seja, isso é uma luxação congênita úmero-ulnar do cotovelo desse paciente. E ela é uma alteração bilateral. Interessante, não é? Você conhecia essa entidade nosológica, essa doença, que é a luxação ou subluxação congênita do cotovelo, que acontece principalmente em raças de pequeno porte. Bacana esse caso, né? Aposto que na próxima vez você nunca mais vai ficar batendo pino quando se deparar com um paciente de pequeno porte, jovem, alterações normalmente bilaterais, sem histórico de trauma ou de algum evento que possa ter ocasionado luxação do cotovelo. Então, acho que esse caso é bacana para lembrar aos que já viram essa doença, que ela existe, ela está por aí. E para quem nunca viu, apresentar também essa doença que pode acontecer um dia, você pode se deparar com ela. Bacana? Um abraço e até o próximo Uniquez! Quer receber os materiais para downloads exclusivos e acompanhar esse e outros casos semanais? Bom, é só clicar na legenda desse vídeo e entrar para o nosso canal do Telegram e se juntar aos milhares de médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária comprometidos com a excelência. Te espero lá. Tamo junto!